A promessa feita ao povo de Deus e que passa pelos patriarcas, desde o seu início, já tinha uma dimensão universal de atingir todos os povos. Por isso o nome de Abrão foi mudado para Abraão, pai de povos, para dizer que são muitos povos. E aqui nós vemos um símbolo disso acontecendo. Quando Jacó chega no Egito, será ele quem vai abençoar o faraó, embora o faraó é que realmente está acolhendo, é ele o anfitrião. Mas para mostrar que a presença de Jacó está abençoando o Egito, porque ele é o abençoado de Deus. Isso é muito interessante, porque nos mostra qual é a vocação do povo de Deus. Que a vocação é essa, de levar a salvação, de levar a bênção, de levar a graça de Deus a todos os povos, superando inclusive as divisões, às vezes até mesmo culturais. Por isso, quando Jacó responde ali a pergunta do faraó e o abençoa, nós temos a graça de Deus que chegando no Egito por meio daqueles que são simples, vai abençoar o Egito inteiro. E nós vamos ver, inclusive, que dali para frente a presença dos judeus será constante no Egito. E na verdade o Egito já tinha sido abençoado pela promessa, porque Jacó, que é o pai de José, já tinha sido precedido pelo seu filho, que era o administrador do Egito, que havia salvado o Egito de toda aquela carestia. Por isso, a bênção de Deus, embora parta de um ponto, ela tem sempre a intenção de chegar em todas as pessoas, porque a promessa é para ser realizada na humanidade inteira. Não está restrita a um povo, a uma pessoa, a alguém, a um grupo, mas pertence de verdade a todo mundo. Por isso, quando o nosso Senhor, inclusive, morrer ali na cruz, estará fazendo o seu sacrifício e salvando toda a humanidade de todos os tempos. Aqui é simbolizado por esse gesto de Jacó, que abençoa o faraó.